A paz do Senhor, queridos. Olha só quem tá aqui no meu quintal, em cima do cajueiro. O gato que gosta de ficar em cima do cajueiro. Mas eu não tô aqui pra mostrar o gato em cima do cajueiro. Eu vim aqui pra contar pra vocês algo que aconteceu hoje de manhã na oração. Lá a igreja onde eu congrego. Pra ver o que vocês acham disso. Pra compartilhar. Queridos, hoje de manhã eu acordei, fui pra oração. E foi uma bênção, uma oração. Iniciou com os louvores. Depois dos louvores, uma irmã levantou pra dar uma palavra e ela começou dizendo assim. Eu queria dar um testemunho pessoal. Só que nos instruíram a não dar testemunhos pessoais. Somente testemunhos bíblicos. Ou seja, ações de Deus que estão escritas na Bíblia. E eu fiquei pensando logo, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Porque, queridos, é muito importante os nossos testemunhos. Deus nos dá livramento todos os dias, bençãos todos os dias, faz coisas maravilhosas na nossa casa, no meio da nossa parentela, todos os dias. E essas coisas nos edificam e elas provam que Deus é o mesmo hoje e ontem e será eternamente. Porque ele continua trabalhando no meio do seu povo. Então, mesmo assim, ela continuou falando. Mesmo assim, ela contou o que Deus estava fazendo no meio da parentela dela. E como Deus estava operando e as maravilhas que Deus estava fazendo na sua casa. Tudo bem, a irmã terminou de falar e nós nos ajoelhamos para orar. Quando nós nos ajoelhamos para orar, de vez em quando eu abro os olhos. E eu abri o olho e vi uma das dirigentes do ciclo de oração, porque são muitas, que estava mais ou menos na minha frente. Ela estava olhando o celular, enquanto um irmãozinho, magrinho, idoso, com a roupinha toda surrada. Começou a falar a língua estranha, glorificar muito a Deus. E, enquanto isso, a irmã olhando o celular. Ajoelhada lá na cadeira, olhando o celular. E eu vi aquilo, mas eu fechei os olhos e continuei orando. Cada um, cada um, né? Mas, então, aconteceu que aquele irmão passou a oração todinha, falando línguas estranhas e glorificando a Deus. E eu também, glorificando a Deus alto. Houve um momento em que uma outra dirigente do ciclo de oração começou a orar e ela começou a dizer assim, Senhor, repreende os testemunhos falsos. Essas pessoas que vêm dar testemunho aqui que não é de Ti. Que nós não sejamos enganados. E, no meio da oração dela, Deus levantou aquele irmãozinho que estava falando língua estranha em profecia. Ela, no mesmo instante, e calou aquela irmã, ela parou de orar e o irmão se levantou e entregou uma profecia a uma das dirigentes, outra, do ciclo de oração. E foi uma bênção, uma maravilha, todo mundo glorificou a Deus. E terminou a oração. Quando terminou a oração, meus queridos, aquela irmã que estava olhando o celular, ela, como uma das primeiras do ciclo de oração, dirigentes, ela se levantou, tomou a palavra e repreendeu. Repreendeu aquele irmão que estava falando línguas por causa do barulho. E aqueles que estavam glorificando também. Ela disse, quando as irmãs estão orando, não é para ficar falando língua estranha, porque atrapalha, a gente não consegue ouvir o que a irmã está orando. E você não edifica a igreja, você só edifica a si mesmo. Se você não tiver discernimento do que você está falando. E ela está certa, a Bíblia diz isso. Porém, a Bíblia também diz que profecia edifica toda a igreja. E, irmãos, em seguida disso, ela começou a mostrar uma blusa lá, que eles estão confeccionando para vender na igreja. Vender, vender, vender. Para um evento que vai ter aí nessa semana. E para os irmãos comprarem essa blusa, para a irmã comprar essa blusa, para as irmãs comprarem essa blusa. E começou lá a vender o peixe dela. Vender, né? O que mais a gente vê hoje nas igrejas. Vender, vender, vender. E, queridos, eu fiquei triste, porque ela não se levantou para dar glória a Deus, por ele ter usado aquele irmão. Por Deus ter falado conosco daquela maneira que ele não faz todos os dias. E eu fiquei me perguntando o que está acontecendo com a igreja. Queridos, eu estou falando de uma igreja assembleia de Deus. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos nos dons, em cura, maravilhas. E o que eu percebo é que parece que há pessoas com outras doutrinas dentro das assembleias de Deus. O povo assembleano é um povo pentecostal, que gosta de glorificar alto. É um povo barulhento. E nem por isso há baderna dentro das igrejas. Tudo é feito com ordem e decência. Durante as orações, nas assembleias de Deus, enquanto as irmãs oram, outras glorificam. Enquanto Deus levanta alguém em profecia, todos se calam. E não existe baderna. O inimigo não está no meio para fazer algazarra. Não. Mas parece que há pessoas com outras doutrinas dentro da assembleia de Deus. Presbiterianos, calvinistas, batistas. E eles estão dirigindo a igreja. E esfriando. Por que querem barrar o Espírito Santo de falar. E, queridos, eu fiquei um pouco triste com aquilo. Porque aquela irmã não se alegrou com isso. É como se ela não cresse que Deus estivesse usando aquele irmão. E eu não sei se é porque ela pensa que Deus só pode usar os dirigentes. Ou porque Deus não pode usar alguém tão pequeno. Mas, enfim. E aí, queridos. O que nós vemos é que nós estamos passando por um tempo muito difícil nas igrejas. Agora eu glorifico ao Senhor porque Deus, Ele fala. E Ele deu uma resposta muito clara naquele dia. Porque depois que aquela irmã que nos repreendeu levantou e orou para encerrar o trabalho. O que acontece é que depois de ela ter encerrado, uma irmã que é cheia do Espírito Santo também, outra dirigente. Ele levantou e disse que Deus era o dono do tempo e começou a entregar profecias para o povo, a palavra de Deus. E eu vi Deus calando aquelas pessoas. Inclusive, Deus falou comigo também naquela ocasião, usando aquela irmã. E falou tudo o que eu estava pensando naquele dia de manhã antes de ir para a oração. Tudo o que estava no meu coração. Porque, irmãos, o tempo também é de Deus. A igreja tem o horário para começar e terminar o trabalho. Por isso que antigamente... Isso é organização, é ordem. Decência e ordem. Mas por isso que antigamente as pessoas iam para casas de orações. Ou se reuniam em residências. Porque às vezes Deus quer falar um pouco mais. E passa do horário mesmo. Às vezes Deus te dá a profecia pronta. Mas às vezes é assim. Você começa a louvar e esquenta um pouquinho. Depois começa a glorificar e esquenta mais um pouco. Depois começa a falar em línguas e esquenta um pouco mais. E aí Deus te entrega a profecia. E aí você vai lá e entrega para quem tem que entregar. Ou para a igreja. E, queridos, é assim. Nós estamos passando por tempos difíceis. Mas Deus é o dono do tempo. Deus é o dono da igreja. E eu creio que Deus vai nos ajudar. Porque todos sabem, queridos, Que o assembleano Ele é pentecostal. Mas estão querendo nos calar. E são pessoas que não creem no Espírito Santo. Que não creem em nada. Mas são crentes Que querem Servir a Deus do jeito que eles querem. E querem botar Deus no seu devido lugar. Eles dizem, Espírito Santo, Tu pode trabalhar, mas tem que ser desse jeito aqui. É sem barulho. É sem grito. É sem glória a Deus. É sem aleluia. É sem profecia. Não precisa disso tudo. E eles não sabem o que a gente sente quando começa a glorificar. Porque Deus é digno de glória. Então, A gente fica muito triste com essas coisas. Quem é batizado com o Espírito Santo? Que sente o mover de Deus dentro de si? Sabe do que eu estou falando? Muitas pessoas têm se negado a deixar Deus usá-las por causa dessas coisas. A gente fica constrangido por tamanha incredulidade ao nosso redor. E o nosso Deus, Ele é o Deus que batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Ele é o Deus que cura com o fogo. Porque quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu senti o fogo de Deus nas minhas costas. E ainda sinto quando falo línguas. E são muitos os testemunhos de pessoas que foram curadas e sentiram uma queimação, fogo, no local da enfermidade. E Deus cura. Deus cura. E Deus faz maravilhas, mas o povo precisa deixar Deus trabalhar. O povo precisa crer. Crer. Novamente. Então, é isso que nós, pentecostais, estamos sofrendo nas igrejas, principalmente também por causa dessa onda de neopentecostalismo, que é uma bagunça, que é uma loucura, que é uma desorganização, que é baderna. Então, pessoas pegam pentecostalismo, neopentecostalismo, colocam tudo dentro do mesmo saco, e aí quem sofre somos nós. Enfim, assim estão as coisas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Isso que aconteceu. Pessoas à frente do trabalho, dirigentes, que não creem em Deus, creem a sua maneira, e barrando o povo, e barrando a gente de Deus, e barrando Deus, e não deixando Deus falar. E é isso. Mas eu glorifico ao Senhor, que Deus dê uma resposta. Deus usou pessoas hoje para dizer que Ele quer falar na igreja, Deus quer se manifestar, Deus quer operar, Deus quer curar, Deus quer trabalhar. Nós temos que permitir que Ele faça isso. Pede a Deus que quebre a nossa incredulidade, porque o livro de Lucas diz que Deus pode todas as coisas, que nada é impossível para Ele, nada é impossível para Deus. Então, Deus nos salvou, nos limpou, nos capacitou para operar através de nós. E nós temos que deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, tirar a nossa incredulidade. Jesus diz assim, no livro de João, se eu vos falei das coisas terrenas, e não crestes, como crerei se eu vos falar das celestiais? Então é isso. É isso. O mundo espiritual, que muitos não querem reconhecer, nem ver, nem viver, mas querem ser cristãos, somente naturais. E Deus quer se manifestar. Mas eu dou glória a Deus, porque Deus é maravilhoso e Ele se manifesta assim mesmo. Para quem quer e para quem não quer, porque Ele é Deus. E seja feita a vontade dEle nas nossas vidas. Amém? A paz do Senhor, fica com Deus, em nome de Jesus. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Obrigado.